A Nosso Lá traz sempre novidades e preços baixos para você. Estamos aqui para trazer promoções especiais. E nós vamos conversar agora com o Geoge, que vai dar mais detalhes dessa promoção especial de festa junina. São João de Preços Baixos é aqui na Nosso Lá. Alô, Geoge, é com você. É isso mesmo, Johnny. A Arraial de Preços Baixos é aqui na Loja Nosso Lá. Estamos com diversas promoções, diversos preços de pô. Tipo, um exemplo, o ar-condicionado de 12.000 BTU Inverter, que custava 2.899, hoje está custando 2.599. Detalhe, ainda dividimos em 12 vezes no cartão de crédito para você. Temos o ar-condicionado de 9.000 BTU Inverter, é o Connect, que custava 2.599, hoje está custando 2.399. É a promoção de ar-condicionado para por aí. Também temos o ar-condicionado aqui da Filco, que custava de 9.000 BTU, custava 2.299, hoje está custando 2.199. Então, são promoções. É a Arraial de Preços Baixos, é aqui na Loja Nosso Lá. Vem, se você está com calor, temos climatizador. Se você quer um clima mais gelado, está aí os preços dos ar-condicionados. Baixou tudo, viu? A diretoria pediu para baixar e a gente já está baixando esse preço aqui, né? O climatizador, que custava de sequência de litro, que custava 1.899, está custando 1.699,90. É a Arraial de Preços Baixos aqui na Loja Nosso Lá. Vou te mostrar mais novidades ali no setor de imóveis. Vamos lá comigo? Opa, estamos aqui no setor de cozinhas. Vamos mostrar essa cozinha aqui para você. Cozinha essa de 1.499 por 1.499. É preço baixo, essa linda cozinha. Ótima qualidade. Vai dar um design incrível na sua cozinha. Então, vem para cá, para o nosso lar. Estamos em clima de alegria, em clima de São João. E aqui no nosso lar você vai encontrar esse estopado. Só para quem custava aí 3.999 por apenas 3.359 reais à vista. Vem para a loja Nosso Lá, aproveite. É alegria, São João. É preço baixo. Vem você também. E para o seu quarto ficar mais elegante. Para você guardar essa roupa, organizar direitinho, você vai encontrar a guarda-roupa 6 portas. Que custava 1.499. Hoje na promoção, só 1.199. Aproveite a promoção. Vem para a loja Nosso Lá. Opa! E só lembrando a vocês também que nós temos o crediário próprio aqui no Nosso Lá, que dividimos em até 25 vezes. É o crediário Nosso Lá, facilitando para você. Vem para o Nosso Lá. Vem! Vem! Vem!